Coé arrombado! Eu já jogo Fate há mais de 2 anos e nesse meio tempo deu tempo de fazer muita merda Mas eu tenho certeza que eu não tô sozinho nessa e se você não fez alguma dessas coisas aqui Você com certeza vai fazer É por isso que hoje, eu, o grande Galahad, trago as 6 coisas que todo jogador de Fate já fez Ou vai fazer A primeira já é pra começar bem Bem fudido da cabeça Você tá lá no boss, picoso, com a vida por um triz e só tem mais um turno Você com certeza vai morrer no próximo e vai perder toda a quest Aí tu usa todos os buffs que tem Usa Pluck Switch, Fightable Merlin, o caralho anafilático Aí tu manda aquele NP brabo Que se bobear, tira as tuas barras de vida ao mesmo tempo E de cara, a bateria do seu celular junto E aí, a porra do boy está com EV de trigado e você é um animal que não presta atenção na porra do jogo Ainda nesse pick, uma coisa que eu tenho certeza que você também já fez E eu faço toda hora É quando, por exemplo, você precisa desviar do NP do boys pra sobreviver Até se passe for um dano em área Aí tu usa a invulnerabilidade do Merlin, por exemplo, que dá invencível pro time E até aí tudo bem, normal, do latim, estratégia Mas você, o Mentor Capto Quadrupt de Teta Usa alguma habilidade que reduz a porra da carga do inimigo Aí no turno que você tá lá invencível, de boa Ele só se bufa e dá uns dois ataques normais Aí chega no outro turno Ele tá como? Tá triloco E explode o seu time E a terceira coisa, uma das maiores desgraças que você pode fazer na sua vida E se você acha que não, é porque você ainda não é um jogador endgame Que é simplesmente usar a porra de foda Santos Quartzos pra reviver na missão Ou pior, pra regenerar AP Meu amigo, se você faz isso, você merece levar 43 facadas no seu apêndice Você pode até falar Ai, mas é só um, eu tenho uns 150, eu sei lá o que Mas porra, mano, você não sabe A esmola, que é um santo quarto quando você fez tudo que tinha pra fazer no jogo Você implora por geminhas Você reza e agradece a Deus Quando tem manutenção do servidor Porque sabe que vai ganhar 4 Apolo Jams Pelo amor de caguetora Não use tantos quartos A não ser que seja pra rodar na merda do gacha Outra merda desgraçada que você pode fazer É queimar Servo e Store Lock de 3 estrelas pra ganhar Prisma Mano, o Ku Castor, o Birdveri, o Giles Birutinha Meu irmão, você pode nem relar neles em 7 anos de conta Mas não queima Você não sabe a merda que tá fazendo Todos eles tem Interlude e se eu não me engano o Rank Up também E cada Rank Up garante 2 SQ Além das Master Missions de Interlude e Rank Up que dá mais SQ ainda Cara, Servo é fonte de SQ E dependente de qual seja Algum dia você vai sentir falta Mas aí não adianta Ou você roda na merda da história pra tentar tirar eles Ou você chora por seus mais de 450 Cent Quartz perdidos pra sempre Uma das maiores merdas que você pode fazer É olhar pra um banner aleatório Que você nem sabia que ia estar no jogo E pensar E se? E normalmente é quando você acabou de ter sorte por algum motivo E tá juntando pra algum servo que você quer muito Você vai olhar pra aquele banner Sei lá Tem uma waifu Você nem sabe quem que é Você não sabe o nome dela Não sabe o que que ela faz Mas você pensa E? Se? A merda do E se vier o bonecão Vai arruinar a sua vida E não é a toa que eu sou um pobre fudido Que vive com menos de 10 SQ no bolso Todo mês E por último O mais triste de todos Eu admito que fiz isso É usar o Super Ascension Sem saber o que é Em um servo aleatório Essa é mais pra quem joga no Japão E não sabe ler desenhos chinês Mas pros analfabetos de plantão E inclusão social aqui Você também pode ter feito isso no NNR Mano Quando eu fui jogar essa merda lá no Japão Eu saí clicando em tudo que botão Tentando descobrir o que dava pra fazer Aí eu usei essa porra No livro Na porra Da Nursery Rhymes Ela passou o jogo inteiro Dando 34k de dano No NP Que é em área Meu irmão Que arrependimento E essas foram algumas coisas Que todo jogador de Fade Já deve ter feito Ou vai fazer E se você não fez Não faça Pelo amor de Deus Evite Tchau 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 Tchau